Neste momento, a capacidade de atendimento do sistema de saúde gaúcho é crítica. As UTIs registram mais de 91% de ocupação. É o pior momento da pandemia da Covid-19 no Estado. E o risco de contágio está extremamente elevado. Por esse motivo, o governo do Estado decidiu que a partir de sábado, dia 27 de fevereiro, até o próximo domingo, 7 de março, todos os municípios devem seguir as regras da bandeira preta. Repetindo, todas as regiões do Estado estão em bandeira preta e os prefeitos não podem aplicar regras mais brandas, porque o mecanismo de cogestão está temporariamente suspenso. Na bandeira preta, apenas o comércio de itens essenciais pode funcionar, seja na rua ou em shopping e com equipes de no máximo 25% dos trabalhadores. O comércio não essencial fica fechado para o público. É permitido operar apenas com teleentrega e teleatendimento, mas o atendimento de porta é proibido. Restaurantes e lancherias podem funcionar apenas com teleentrega e pague leve, e apenas com 25% da equipe de trabalhadores. Salões de beleza e barbearias permanecem fechados, assim como academias e clubes sociais e esportivos. As aulas presenciais estão permitidas na bandeira preta apenas para a educação infantil e o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, pela dificuldade que os pais encontram por não ter com quem deixar os filhos para trabalhar. Para os demais níveis de ensino, as atividades presenciais seguem proibidas na bandeira preta. Locais públicos abertos, como parques, praças e faixas de areia das praias, só podem ser utilizados para a circulação e com o uso de máscara. É proibida a permanência nesses locais durante a bandeira preta. O governo do estado também manteve a restrição de atividades não essenciais entre as 8 horas da noite e as 5 horas da manhã, para reduzir a circulação de pessoas. Nesse horário, podem funcionar apenas farmácias, hospitais e clínicas médicas, postos de combustíveis, serviços funerários, agropecuárias e veterinários, além de atividades industriais noturnas. Restaurantes podem seguir operando nesse horário apenas no sistema de teleentrega. Não é hora de se aglomerar. O vírus está se espalhando de maneira agressiva e a rede hospitalar do Rio Grande do Sul está sobrecarregada, assim como os profissionais de saúde, submetidos a jornadas estressantes de trabalho que já duram um ano. A redução brusca de circulação e da aglomeração de pessoas, no momento, é a única maneira de conter a trajetória mortal do vírus. Por isso, até o próximo domingo, fique em casa o maior tempo possível. Cuide da sua saúde e da de quem você ama. Vencer esse estágio grave da pandemia só será possível com a colaboração de todos. Para mais informações sobre os protocolos da bandeira preta, acesse www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br.